Mais uma música autoral, essa que eu tive a felicidade de fazer com um irmão que sempre me traz coisas boas, Fabrício Miranda. Espero que gostem. Sorri quando o sol perder a luz, me pesarizou uma cruz, nesses ombros tão cansado, sorri, disperse que o mal não tem, deixa entrar quem te quer bem, nesse peito amagurado, sorri, vai secando a sua dor, ao notar que tu sorris, vai esquecer o desamor. Sorri, que a tristeza vai passar, quando tudo terminar, faz de novo ser feliz, sorri, vai secando a sua dor, ao notar que tu sorris, vai esquecer o desamor. Sorri, que a tristeza vai passar, quando tudo terminar, faz de novo ser feliz, sorri quando alguém te machucar. Sorri, que a tristeza vai passar, quando alguém te machucar.